Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais um diário da nossa obra e agora nós vamos ver como que ficou. Então no último vídeo eu mostrei pra vocês, acho que era o terceiro ou quarto dia sentando o bloco, né? Ontem que foi terça-feira nós não gravamos, então o último vídeo que você viu foi de segunda-feira e hoje já é quarta, porque ontem não teve uma evolução tão grande, já que ele amarraram algumas caixas, né? De madeira pra fazer as colunas, então achei que não teria tanto conteúdo e hoje eu vou compartilhar com vocês como está e agora sim eu acho que teve uma mudança drástica, né? Eu acho que aconteceu bastante coisa legal pra gente compartilhar, então vamos tirar aqui e a gente já percebe que a parede do quarto, né? Que é o fundo da pizzaria, aqui é a nossa lavanderia então ela já chegou ali na altura de laje, vamos falar assim, mas a gente não vai fazer laje, tá? Até então não tinha comentado com vocês e a gente não vai fazer laje, mas aí vocês vão entendendo todo esse processo durante a nossa obra, tá? Então ali terminou, aqui chegou na altura de laje, mas se a Carol mostrar aqui, agora enche essa canaleta e vai fazer o acabamento assim, ó, então o muro final ele acompanha o telhado, né? Então desse lado vai ser exatamente a mesma coisa e muito provável que seja da mesma altura da pizzaria. E aí se a gente vem pra cá mais pro meio vocês vão entender melhor. Então essa é a vista do quarto, o paredão lá ergueu bastante também, mas ainda tem mais algumas, umas cinco fileiras ali de bloco, ainda mais canaleta, né? Então ergueu as duas paredes do quarto aqui, uma que faz divisa com o banheiro, aqui a gente já consegue identificar bastante, né? Essas paredinhas, eu acho que não tava pronto no último vídeo, então ergueu elas, tá? Essa altura de canaleta aqui é onde vai colocar concreto, ferragem, a altura de janela, né? A mesma altura do banheiro, tá? Então aqui a gente vai ter duas janelinhas e aqui de fato é o vão que não tem janela nenhuma, né? Passa a viga, inclusive essa viga aqui, ó, é uma viga mais larga, bem mais reforçada, né? O ferro também é um ferro mais grosso do que das colunas, porque é uma viga mais comprida aqui em cima. E aqui vai ser tudo vidro, eu já tinha falado pra vocês, né? Mas é que ela precisa ir acontecendo a obra pra que vocês vão entendendo. Então aqui ergueu mais um pouquinho, algumas colunas cheias, já colocou os ferros, né? E hoje eles fizeram o banheiro também, eu acho que no último vídeo não tava tão pronto assim, ali chegou na altura de porta, né? Colocou as canaletas, mas ainda não encheu, porque vai encher toda essa coluna de cima, de fora a fora, né? Essa coluna aqui do meio, ó, ela já tá pronta, né? Então eles vão tirar as duas tábuas pra que ficasse de apoio, mas as duas tábuas daqui foi retirada. Então aqui tá a coluna e aqui também são vidros, né? Como eu falei, aqui vai ser o jardim de inverno e se a Carol for lá no canto, vocês vão conseguir entender melhor a nossa sala. Então, é, essa área aqui, talvez você não esteja me escutando tão bem, mas essa área aqui é a área da sala, né? Então, aqui são vidros que a gente tem acesso a essa área externa, que seria o jardim de inverno, o lavabo e daqui então pra lá é toda a parte da cozinha, né? Então, se a gente for levar em consideração, a gente vai ter um vão livre da cozinha sem contar com aquele canto de 5 metros por 5 metros. Ali tem mais 2 metros, 2 metros e meio, que totaliza então o comprimento da cozinha de 7, 7 metros e meio, tá? E aí se a Carol vir aqui, então além de toda essa evolução que teve, é, que muito provavelmente amanhã enche aqui, amanhã faça a frente do quarto ali também, já vem travando e enchendo todos esses paredões, né? Então, aqui já tá o nosso banheiro com uma vista um pouco melhor, já começa a se desenhar mais e aí de fato é o nosso quarto, tá? Então aqui só com os paredões, que vai ficando mais amplo, né? Aparentemente, às vezes aparece que é um pouco menor, aí logo ganha espaço, isso na hora que concretar ele ganha ainda mais amplitude, na hora que fechar ali, enfim, vir com o telhado, a gente vai tendo a noção real do tamanho de tudo isso. Então, esse é mais um vídeo, é mais um resumo, né? De como tá essa obra, muito provavelmente hoje é quarta-feira, então até sexta-feira a gente tem aí uns 85% pronto, de toda essa parte estrutural de parede, né? E aí pra semana que vem, termina de finalizar entre segunda, terça, talvez no máximo até quarta, e aí entra num segundo passo dessa obra, que é ou já fazer toda a tubulação de esgoto, né? Toda a tubulação, encanação de esgoto, ou a gente cobre, então a gente vai ver o que vai ser feito. Se fizer toda a tubulação de esgoto, automaticamente já vem concretando tudo, e aí já concreta toda a calçada de fora, lavanderia, tudo que for concreto, e aí acaba a terra 100%. Se for fazer telhado, aí faz telhado, deixa aqui como tá, porque caso aconteça do tempo mudar, mesmo com chuva, aqui dentro não muda nada, então também consegue trabalhar, tá? Mas a parte bruta, grosseira, já tá aí, vamos dizer aí, com uns 60% pronto, né? É que agora essas colunas, elas são mais chatas, é de ser montada, enfim, ela dá um pouquinho mais de trabalho, e como ali tem uma coluna muito grande, uma viga que vai passar em cima, né? Muito grande, que é o ferro que eu mostrei pra vocês, então, essas coisas acabam dando uma travadinha, tá? Mas, de modo geral, a gente tá com uma semana e meia de obra, né? Você que tá acompanhando esses vídeos, a obra tá bem adiantada e a gente tá bem contente. Então, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever, você que ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa o like, isso ajuda demais a gente, e eu te espero num próximo vídeo. Até lá!